O Clube de Futebol Os Avizenses, a cada dia que passa, assume um papel de maior relevo no panorama desportivo e cultural do Conselho de Aviz. E apesar das limitações impostas, tem vindo a trabalhar da forma possível. O Clube de Futebol Os Avizenses retomou a sua atividade em 2014. É um projeto muito mais social do que desportivo. Tem uma grande importância desportiva e social para toda a comunidade de Conselhia. Está projetado para ser o pulmão desportivo do Conselho. Ou seja, abrangemos tudo o que é desporto individual e coletivo. Tudo o que também tem uma possibilidade de ser federado ou não. Temos 7 a 8 secções e mais uns quantos departamentos. Projetamos sempre o Clube para melhor servir os nossos sócios, os nossos adeptos e os amigos do Clube. As modalidades em competição neste momento é o Futsal Sénior. Com apenas um escalão, porque a Associação assim entendeu a Associação, a Federação Portuguesa de Futebol, não arrancar com as camadas jovens ainda em 2020. Temos também o Bilhar, a secção de Bilhar, que é uma nova modalidade individual que trouxemos para o nosso Clube. Vai arrancar agora também a final de novembro, que é a sua primeira prova. E temos também aquele que é talvez um expoente máximo do que é a visão do Clube, que é a secção de eSports. Tem neste momento 80 atletas que tão bem envergam as nossas camisolas e as nossas cores. O que anterior deixou uma certa expectativa, pois quando a equipe de Futsal encontrava o rumo, a competição foi suspensa. O esperado é tentarmos fazer melhor que o ano passado, que na parte final já íamos bem lançados. E pronto, acabou por haver esta situação da pandemia, que acabou com o campeonato, quando estávamos a começar a alinhar todos os nossos pontos e estávamos a chegar onde queríamos. Por ter conseguido uma vitória na abertura da época, o treinador assume não ter ficado satisfeito com a prestação da equipa e revela que ainda há algumas questões que têm que ser trabalhadas. O primeiro jogo desta época não correu tão bem como esperávamos. Agora tenhamos vencido o jogo, encontramos algumas dificuldades e não estávamos à espera. Principalmente na finalização, falhámos muito golos, um 2 para 1, um 2 para guarda-redes. Falhámos muito na finalização, pecámos muito a isso, acabámos por sofrer. Tivemos uma vitória sofrida por 2-1, quando podia ter sido uma vitória muito dilatada. Bem, o Nisa é uma equipa aguerrida, todos nós sabemos, embora o ano passado tinha uma equipa, penso que mais forte, pelo menos teoricamente, porque tinham jogadores de renome. Agora, esta equipa não a conheço bem, sou sincero, mas costuma ser uma equipa muito aguerrida. Vai ser um jogo muito bem disputado. Nós temos algumas dificuldades em preparar os jogos e treinos, porque não podemos treinar no nosso pavilhão onde costumamos jogar. Treinos num pavilhão muito mais pequeno e tudo estas condicionantes nos têm dificultado as tarefas. Depois há outras coisas. Certos jogadores não têm podido vir treinar por causa desta situação da pandemia e nós temos que respeitar isso. e temos feito a equipa um pouco aos trambolhões. Uns podem vir e outros não podem vir e depois é o campo que...